Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Conforme a orientação do nosso pastor, passaremos a chamar a relação de candidatos ao diaconato para servirem na capital. Área 11, Jonas Pedro dos Anjos. Área 22, Wilson Gustavo dos Santos. Área 24, Edivaldo Solon Maciel. Área 35, Demétrios Figueiredo de Andrade dos Santos. Jair Sabino de Oliveira. Jefferson Santos Bezerra. Jonatas Berg Damásio da Silva. José Rivaldo Campos da Silva. Júnior Pereira da Silva. Paulo Roberto de Lima. Área 34, Leandro Henrique Lourenço de Meideiros. Linaldo Gomes da Silva. Luiz Carlos Dutra da Silva. Renato de Oliveira Fernandes. Tiago Santana Lins. Área 35, Alessandro Dias Vitor. André José de Santana. Célio Santos e Silva. Davison Jorge da Silva. José Amaro Ferreira. José André Batista da Silva. José Roberto Martins da Silva. Josenildo Félix Leandro. Luiz Paulo Silva da Paz. Marcos Antônio dos Santos. Ricardison Jorge da Silva. Área 36, Abimael Félix da Silva. Adriano Gonçalves da Silva. Área 37, Severino Sebastião da Silva Júnior. Área 38, Cleiton Rafael da Silva. Wellington Oliveira dos Santos. Área 41, Gabriel Carlos Melo da Silva. Gilvan Limeira da Silva Filho. Valmi Nogueira dos Santos. Área 42, Ivan Gomes da Silva. Pedro Benício da Silva. Área 44, Hermes Teixeira da Silva Neto. Área 45, Lucas Ferreira Baldoíno de Almeida. Wellington Augusto da Silva. Área 46, Aleph Queiroz de Lima. Anderson Cícero da Silva. Anderson Cícero da Silva. Fabiano Manuel do Nascimento. Flávio Rodrigues Chaves. Manuel José da Silva. Osias Santos da Cruz. Severino do Carmo da Silva. Yuri Messias Bezerra de Moura. Área 47, Antônio Joaquim de Andrade. Ezequiel de Araújo Silva. Franque André Alves Silva. Ou Franque André Alves Silva. Luiz Duarte da Silva. Michel Alves de Souza. Área 49, César Carlos de Santana. Nelson Raimundo dos Santos Júnior. Área 51, Bruno Teixeira dos Santos. Genilson Francisco Carneiro. Área 53, Ângelo Rufino de Souza. Cleiton Martins Mariano. Enoque Gonçalves da Silva. Isaquiel Batista de Oliveira. José Joaquim de Santana. Josias Paz do Nascimento. Luiz Henrique de França Paiva. Miquel Faustino Santana. Rafael Gomes da Silva. Roberto Adelino da Silva. Área 54, Manuel Loureiro Sampaio. Área 55, Alisson Augusto Dias. Elias José do Nascimento Júnior. Jaziel de Oliveira da Silva. Jefferson Rodrigues da Silva Santos. Paulo Vitor da Silva. William Bernardino dos Santos. Área 56, Elias Gabriel Alves. Esdra José da Silva. Givanildo Luiz do Nascimento. Jeová Lázaro da Silva Oliveira Júnior. José Hugo Bezerra Silva. Marcos Antônio de Souza. Área 57, André Antônio de Santana. Daniel Patrício Trajano do Nascimento. Gersino Francisco de Oliveira Filho. Jonas Joaquim de Freitas. José Uélito de Andrade. Marcelo Soares dos Santos. Rosivaldo José Ribeiro. Área 58, Josuel João da Silva. Marcelo Antônio da Silva. Paulo Fernando da Silva. Paulo José da Silva. Wenderson Agenu Almeida Bezerra. Área 60, Anderson Barbosa da Silva. De Jair dos Guimarães. Machado Dias Costa. Robson Marques da Silva. Área 61, Jairo Luiz de Carvalho. Tarcísio Anderson Silva de Santana. Área 62, Josiel Pereira de Lima. Samuel José Mota. Área 63, Antônio de Pádua Bezerra da Silva. Jailson Luiz de França. Paulo Aleixo de Souza. Área 65, Aminadabe Cavalcante Silva. Diogo Henrique Sobral da Silva. Jean-Messon Nader Amaro da Silva. Jonathan Wesley Araújo Carvalho. João Tavares de Araújo Filho. Suenildo Severino Evaristo. Iago Batista de Santana. Área 66, Alain Jean Pereira de Lima. Brás, Antero Rodrigues da Silva. Luclésio Pereira dos Santos. Manuel José Ferreira de Souza. Sadraque Gonçalves de Souza. Para reconhecimento da capital. Área 18, Antônio Rodrigues Medeiros. E da área 52, Josué Ramos de Lima. Ainda para consagração ao diaconato. Área 18, José Barbosa da Silva. Muito bem, meus irmãos. Eu vou pedir que os senhores virem-se aqui para o púlpito. E vou pedir ao pastor Cândido, pastor do setor São Lourenço, para trazer uma palavra para os senhores. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Seguindo a orientação do nosso pastor, nós queremos aqui transmitir uma palavra aos amados irmãos que estarão sendo separados para exercerem o trabalho diaconal da nossa igreja. E quero ler, para uma breve meditação, o capítulo 6 do livro de Atos, do versículo 1 ao 7. Está escrito assim. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, e Procorro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Primeiro, eu quero parabenizar os senhores por terem sido escolhidos pelos coordenadores das áreas que ajudam o nosso pastor aqui no Grande Recife. E, em segundo lugar, dizer para vocês da grande responsabilidade que os senhores estão assumindo nesta noite, e ainda peço-vos de que sejam fiéis à visão que o pastor da igreja, através dos coordenadores, passaram a ter dos senhores. Mas esse texto que nós acabamos de ler nos faz pensar em algumas coisas que são muito interessantes serem observadas aqui neste momento. A primeira delas é sobre a questão de eles terem sido escolhidos, os nomes, os diáconos, as pessoas que vocês viram aqui na leitura. Por qual razão aqueles homens foram escolhidos? Qual a questão em foco? Qual a necessidade da escolha? E a resposta é bem clara. O crescimento da igreja. E, se nós fizermos um resumo rápido sobre o crescimento da igreja naqueles dias, foi um crescimento exponencial. Porque, em Atos 1 e 15, o número era de quase 120 pessoas. Mas, em Atos 2 e 41, já estava quase 3 mil pessoas. Em Atos, capítulo 4, versículo 4, o número já estava em quase 5 mil pessoas. E, Atos 4, 32, já não se dava mais para contar. Ali consta uma multidão. Então, o crescimento foi exponencial. E, com o crescimento da igreja, surgiu a necessidade de se escolher homens para que pudessem exercer os trabalhos diaconais. E isso a gente vê claramente na nossa igreja aqui, no nosso estado. Deus tem feito o rebanho crescer. E não adianta ninguém se levantar contra, porque vai continuar crescendo. E os senhores são instrumentos de Deus que estão sendo escolhidos para darem a vossa parcela de colaboração neste tempo de crescimento. Uma segunda coisa que a gente observa também neste texto é uma questão de definição de prioridades. Porque os apóstolos se reuniram e disseram não é razoável que nós deixemos a palavra e servamos as mesas. Vejam que aí aparece, mediante o crescimento da igreja, duas prioridades. A prioridade do ensino da palavra que deveria ser executada pelos apóstolos. E a prioridade de servir as viúvas que por causa da deficiência, da serventia às mesmas, começou a existir uma murmuração dentro do próprio rebanho. Então vejam que as duas prioridades precisavam de dois grupos específicos para que os dois trabalhos não sofressem solução de continuidade. As viúvas precisavam serem atendidas e a igreja precisava da administração da palavra. Então, isso aí é muito importante a gente observar porque prioridades no reino de Deus exigem pessoas específicas. Nunca esqueçam disto. As prioridades do reino de Deus exigem pessoas específicas. E vocês estão sendo. Uma terceira coisa interessante que a gente percebe, a gente analisa nesse texto é sobre o perfil dos escolhidos. E no perfil dos escolhidos, três requisitos são indispensáveis. E eu peço aos senhores, avaliem isso para que as vossas vidas como instrumentos de Deus para a obra para a qual vocês estão sendo escolhidos, isso aqui é indispensável. O primeiro perfil dos homens a serem escolhidos é que eles deveriam ter uma boa reputação. E reputação é uma avaliação que o grupo que a gente faz parte faz de nós. E a reputação que nós precisamos ter para servir ao Senhor é uma coisa que Paulo exigiu como questão indispensável. porque na primeira carta a escrita a Timóteo no capítulo 3 ele diz uma coisa muito importante a respeito da reputação dos diáconos que precisariam exercer tamanha função. E eu quero ler isto aqui para os senhores. No capítulo 3 versículo 8 há um registro da reputação para os diáconos que nos diz assim da mesma sorte os diáconos sejam honestos honestos não de língua dobre não dado a muito vinho não cobiçosos de torpe ganância guardando o mistério da fé em uma pura consciência também estes sejam primeiro provados depois sirvam se forem irrepreensíveis. No versículo 12 ele ainda diz assim os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então nesses três requisitos que caracterizam o perfil do homem escolhido para o diácono está a boa reputação. Em segundo lugar que os diáconos também sejam cheios do Espírito Santo. Nós temos estudado esses dias aqui na nossa escola bíblica de obreiros sobre este assunto um dos mestres um dos professores tem ensinado-nos aqui e tem sido de grande valia para todos nós. E eu peço aos senhores amados nunca esqueçam que para um homem ter uma vida cheia do Espírito Santo ele precisa viver uma vida de oração ele precisa viver uma vida de santidade precisa viver uma vida adequada na palavra de Deus. e assim vocês farão um bom trabalho. Mas um terceiro um terceiro requisito ainda dentro do perfil é que eles deveriam terem sabedoria e a sabedoria é algo indispensável para quem exerce esta função que vocês estão sendo escolhidos para tal. Peçam a Deus Tiago capítulo 1 Tiago fala sobre a necessidade de se pedir sabedoria especificamente no versículo 5 no capítulo 3 ele mostra que a sabedoria que a gente precisa para exercer bem os trabalhos do Senhor ela tem que vir do alto portanto não esqueçam dessas três coisas que caracterizam o perfil do diácono e a última coisa que a gente vê também nesse texto que lemos é sobre o modelo que a Bíblia exige quanto a esta separação e este modelo está justamente no versículo de número 6 quando diz e os apresentaram ante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos os senhores irão receber a imposição de mãos nesta noite e a graça de Deus estará operando em vossas vidas que Deus vos abençoe ajudem o nosso pastor nas congregações onde vocês irão cooperar como diáconos sejam fiéis quanto a distribuição das ceias as visitas aos idosos sejam fiéis quanto ao horário de chegar e de sair no trabalho da igreja sejam cuidadosos quanto a segurança quanto a organização quanto a tudo que diz respeito ao trabalho que o diácono pode fazer sejam leais a liderança da igreja honrem o vosso pastor honrem aqueles que representam o pastor lá nas áreas onde vocês estão trabalhando vivam bem em família sejam leais as vossas esposas cuidem bem dos vossos filhos zelem sempre pela igreja do senhor e vocês adquirirão galardão de Deus através do vosso trabalho Deus vos abençoe e vos guarde debaixo do precioso sangue do nosso senhor jesus cristo amém eu vou pedir que vocês dobrem os joelhos aí se puderem e convido a igreja para ficar de pé quero convidar pastor sérgio para orar a Deus saúdo da igreja com a paz do senhor morindo nosso pastor oremos justo e eterno Deus pai querido pai santo nós louvamos a ti senhor pela oportunidade de mais uma vez poder falar contigo neste dia neste momento apresentando os teus filhos senhor que estão com os joelhos dobrados neste instante oh pai estão sendo separados para cooperar oh pai querido no ministério de acunado senhor ajuda teus filhos abençoa senhor que sejam de bênção aqui senhor aonde foram separados estão sendo apresentados pelos coordenadores de área oh Deus que eles possam te servir na beleza de tua santidade abençoa senhor os familiares dos teus filhos que possam também dar bom testemunho que eles possam estar te servindo oh pai da mesma forma como o pastor estava orientando aqui senhor servindo oh pai querido oh senhor a tua igreja Deus visitando senhor as viúvas visitando aqueles que estão necessitando servindo oh pai querido com decência e ordem senhor que possa ser de bênção não permita senhor que nenhum olhem para trás mas que prossiga senhor que prossiga te servindo oh pai ajuda pai querido senhor prepara um bom caminho para os teus filhos passarem oh senhor amando tenha misericórdia em nome de jesus estenda tuas mãos santas senhor agora teus filhos estão colocando as mãos sobre a cabeça dos teus filhos que possam verdadeiramente senhor estarem sendo cheios preparados senhor para este trabalho oh senhor querido nós entendemos senhor oh pai que não é fácil a batalha é grande vão vir dificuldades vão vir apertos mas se tu tiver senhor com as mãos estendidas sobre os teus filhos eles irão prosseguir irão conseguir não deixe senhor não permita pai que venha de forma alguma senhor ficar pelo caminho não não senhor assim eu te peço neste momento em nome de jesus em nome de jesus em nome de jesus da força capacita santifica em nome de jesus prepara um bom caminho senhor para os teus filhos em nome de jesus amém amém glória de jesus pode levantar irmãs